Corrindo pela vida fora, vou ver aonde mora essa felicidade Que tentei buscar em você, só encontrei desprezo e mais nada Ei menina, ei meu anjo bom, que ilumina meu caminho Ei menina, ei meu anjo bom, que ilumina meu caminho Saudar de viajar comigo, é minha companheira por essas estradas Me fala sempre daquela menina, minha primeira namorada Ei menina, ei meu anjo bom, que ilumina meu caminho Ei menina, ei meu anjo bom, que ilumina meu caminho Preciso encontrar alguém, que de verdade me ame na vida Espero que seja sincera, que faça feliz para toda a vida Ei menina, ei meu anjo bom, que ilumina meu caminho Ei menina, ei meu anjo bom, que ilumina meu caminho Ei menina, ei meu anjo bom, que ilumina meu caminho Menina, ei meu anjo bom, que ilumina meu caminho Menina, ei meu anjo bom, que ilumina meu caminho Menina, ei meu anjo bom, que ilumina meu caminho Menina, ei meu anjo bom, que ilumina meu caminho Menina, ei meu anjo bom, que ilumina meu caminho Menina, ei meu anjo bom, que ilumina meu caminho Menina, ei meu anjo bom, que ilumina meu caminho Menina, ei meu anjo bom, que ilumina meu caminho Menina, ei meu anjo bom, que ilumina meu caminho Menina, ei meu anjo bom, que ilumina meu caminho Menina, ei meu anjo bom, que ilumina meu caminho